Fala família, como é que vocês estão? Hoje eu vou trazer pra vocês uma recomendação ou mais ou menos uma análise de uma rua que eu tô gostando muito, cara. Eu comecei a ler hoje praticamente, já vou trazendo um vídeo aqui porque achei da hora a dinâmica, o contexto que ele tá trazendo é bem da hora mesmo. Um professor que vai ensinar com violência nos alunos na escola, vai ser da hora, eu tô gostando. Logo de cara vocês podem ver que já vai iniciar com uma cena mostrando tudo que o contexto que tá acontecendo na escola, a violência que os professores tão sofrendo por causa dos alunos, que não tão respeitando os professores e tal, 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 tudo. Aí nessa base vai chegar um cara, mó brabão pelo visto, que não tem medo de nada. Logo de cara ele vai enxergar, mano, metendo no louco logo. Mas primeiramente vamos iniciar com o começo. Logo de começo cai uma pessoa de algum andar. Aí o aluno, esse aí que tá aparecendo, ele vê a cena e começa a gostar do que viu, não sei o que que ele sentiu. Ele pensou que era um psicopata por ver aquela cena e gostar pra ver aquilo que estaria acontecendo. Ele gostou de ver aqui, mano. Mano, sinceramente eu ficaria borrando as calças e, meu irmão, sei não, mano, trancaria meu anjo. Aí logo de cara vai se iniciar outra cena, ele apanhando, mano, os caras lá batendo nele. Você sabe, né, aquele clichê de velho mamar de colégio, né, aquele velho que o cara apanha, apanha, apanha e depois tenta se suicidar. Aquele velho clichê mesmo. Naquela hora aparece alguém, mas só quem antes de ensinar essa cena, vai aparecer uma cena onde o professor vai falar que ele não deveria se intrometer nas coisas dos alunos, entendeu? Tipo, se o aluno começar a bater no outro, eles não deveriam se intrometer, só fazer vista grossa para que nada acontecesse com eles. Porque qualquer coisa que ele fizesse com os alunos, os alunos postaram na internet e eles iam se dar mal, mano. Simplesmente isso. Acho que ele começando a pular para a cena do aluno, tenta se suicidar, mas ele percebe que não aguenta mais e aparece o protagonista, vamos dizer, né. Aparece ele lá em cima, lá em cima, fumando uma, batendo aquele beck. Aí o aluno pergunta, tal, quem é você? Ele falou, eu não sou ninguém. Ele não respondeu logo de cara quem ele era, né. Aí depois nós vamos pular para a cena do professor, pega o aluno, dá umas espancadas nele, mas de tudo isso aconteceu, um aluno que chega numa voadora, dando uma beckolda naquele cara e o professor pega o cara pelo cabelo e começa a bater nele. Aí ele literalmente começa a falar se ele vai querer bater nele mais ainda e o professor vai lá e começa a bater mais nele ainda. Porque ele pensou que o professor estaria com medo de eu viralizar na internet e ele se dá mal. Aí o professor dá um arrasteiro no cara, bota ele entre as portas e fecha a porta e literalmente ele começa a bater no cara ali mesmo, na frente de todo mundo, mano. O maluco começa a ser contorcedido, aí, pô, mano, já era, mano, eu já me perdi ali, já. Aí depois vai começar a apresentação, chega, eu não sei se é o diretor ou o vice-diretor, começa a falar com o aluno, começa a falar com o professor, que não é para ele fazer aquilo com o aluno. Aí ele se apresenta, fala que é um aluno, ele trabalha com proteção de direitos ao ensino, certificado de serviço público, que é alguma coisa assim. Aí ele começa a explicar tudo, tudo, fala que ele chegou lá para botar ordem nessa escola, fazer uma certa educação direita e ele taca um negócio na cabeça do velho e o velho fica perplexo, pô, cabelo do velho. E é isso, acabou por aí o primeiro capítulo. Não vamos nos esquecer do cara, né, que apanhou e ficou lá, deitado lá na porta. Bom, e é isso, conclui o vídeo, né, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, compartilhar, é nóis. E o comentário sobre referência de vídeo ou qualquer coisa que vocês querem que eu traga aqui, eu vou estar trazendo para, sabe como é, né, trazer mais conteúdo, mais top, sei lá, análise, o que vocês quiserem, é só comentar aí embaixo. E é nóis, valeu, tchau, fui.